Agora. Não chegou ninguém. Como é que está saindo a live? Está saindo a minha voz? Está saindo. Meu negócio. Espera aí, João. Eu vou pegar. Vou pegar o LivePix e vou colocar lá. Vou pegar aqui. Não, fixei lá. Muito obrigada. Gelsima. Às vezes. Às vezes. Bora, povo. Vamos embora. Vamos começar aqui. Bora, pessoal. Vamos lá. Vamos que vamos. É nóis. Só tem uma pessoa assistindo. Que maravilha. Daqui a pouco o pessoal entra. Calma. Que também te atrasou um minuto. Oi. Daqui a pouco a galera chega junto aí. Deixa eu ver como é que está aqui. Minha configuração de controle. Podem entrar, viu? Na minha sala. Está criada já. Pela primeira vez. GG's. Esse é o Kirk. Chris, Sheva. Você me canta? Chris, aqui. Vem alto e claro. GG's. GG's. É. GG's. Eu não tava vendo nada Que? Você não tava vendo nada Oxe, escuridão da porra Cadê o povo aí? Chegou? Não Oxe Grave suas armas, as operações já começaram Eu falei na live do... Eu tenho duas pessoas assistindo Sampaio E aí Sampaio, boa noite Luan, boa noite Seja bem-vindo Gente, é pelo PC, tá? A live aqui é pelo PC A tua live tá em 1080p, tá bonita pra caramba a tua live Qualidade muito boa Vamos Tchau Quero ver você tentar Pega eles Pega esse Pega esse, viu? Já Pode deixar Lembre-se, nós somos uma equipe Qualquer que acontece, nós ficamos juntos Não se preocupe, eu não posso ser tão grande que você Mas eu ainda posso manter minha arma Pode comprar colete se quiser Pode comprar curas Só não pode comprar arma nem tunar E aí, gente Quem tá na caos? É o Gelsimar Tô jogando co-op com o Gelsimar, gente Vamos Vamos Vai logo Pode deixar Vai logo Não Não Ficou não a minha skin do Chris não, não sei porquê Mas eu tô vendo Mas eu tô vendo Mas eu tô vendo a skin do Chris Mas eu tô vendo a skin do Chris É, pra mim não tá não Pra mim tá Tá de vermelho Nós não temos nenhum plano de contíncência para essa situação, né, Kirk? Roger Com os locais Mas sua ordem ainda está O que significa? Foi o H.Q. expectante isso? Minha local Chava Deixa a dama passar Aqui é socador de pedra, rapaz Aqui é brutalidade Aqui é a dama, tá? Deixa a dama passar Essa dama é zelotinha Ela vai pegar tudo Chava O link do canal Ou do Gelsimar, gente Tá na descrição Da like, beleza? Na descrição não Tá no título Só clicar Ah é, tá no título Tá no título Não na descrição Desculpa Sampaio Filme foi Meu filme foi cancelado Sampaio tem juiz não Tem hora que fica mostrando os comandos do... o leiteiro saiu e mostra o comando do o cheiro de novo o homem já esta na porta Ah, que legal agora! Vamos! Chacame-me! E aí E aí E aí E aí é brabo Não é porque você está acostumado com o mod. É, me acostumei a jogar com o mod. Pega tudo dentro da casa aí, viu? Vai, pai. Vai fora. Vai, pai. Vão. Vão. Não vá. Vão. 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 Ainda estou aqui, cumpade. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Precisamos escutar até que o Kurt chega aqui. Onde está o Kurt? Não há nada. Olha só pra mim! Ufa! Vai tomar uma chapuleta do Executioner. Como é que eu vou lá contra? Ufa! Não há nada. Não há nada. Não há nada. O que é isso? o bruto é que foi o chave e ela não sabe nem o que já vai pegando caramba ninguém comentou nada na minha live ainda que é isso cadê o povo é a bruna tô de volta meu trabalho tô de volta ela tá de volta ao trabalho eu não tomei nenhum golpe sem danos esse primeiro capítulo eu sei você não tomou nenhum golpe ai coisa minha tudo esse zinho aqui que lindo né coisa maravilhosa bora gente eu não eu não não é que eu vou pegar as granada lá em cima né O que é que tem que fazer aqui? Não dá nada Espera aí Vamos Espera aí Já comigo Espera aí Vamos Você vai vir a beber Queria jogar com a Jill Rapaz, tá estranho Tem seis pessoas aqui e nada do meu chat de comentar Será, Manu? Qual era, pessoal? Conversa na live do Gelsinho Não, é porque tá estranho aqui Eu acho que... Tá bugado pra tu Tu tem que fechar e abrir de novo Será? Aqui tem o Sampaio e o Luan Que já conversou É, tá bugadão Aqui só tem quatro pessoas na minha live Essa live não tá sendo bem recomendada, não Bora, tu vai pra onde, homem? O que é que... Aqui, aqui não é... Vessos, não Aqui é modo campanha Vou dar uma surra em tu no Vessos Vamos Que negócio de Vessos Se tu ganhar de mim no Vessos Eu dou 5, então Não, não ganho não Tu é muito bom no Vessos E eu não aguento não no Vessos, não Vessos O que é que eu quero ver? Capitão, o que é a sua statica? Você pode ver o inimigo? Eu quero ver você tentar Como é que tá a qualidade, gente, pra vocês aí, tá bom? Às vezes, Bruna Não, vá-se embora pegar as coisas, vá Vá, rapaz, pegar as coisas, deixa isso aí comigo Vá, Bruna Adiante Boa, mano, tá calmo O pai é brabo, Bruna A pessoa não quer bote, é Às vezes Tô brincando Boa Pega Oh, minha linda Eu quero uma missão disso Que tu gosta Ah, o bicho tá bugado Você que sabe Você que sabe Vai ter a outra pra tua lá no coisa depois, né? Mas demora muito É Eu gosto da outra Depois que eu perdi um desafio por conta dela Ah 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 Não assim Ah 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 Não assim Não 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 E aí a Bruna não pegou spray rapaz é e E aí E aí e vai quanto pega o quanto pega o espelho da cutscene ao Tiago aí na areia a primeira pessoa comentar foi o Tiago, o Tiago é o cara Tiago aí é o Tchau E aí 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 Mas a Bruna é o cara mesmo verdade E aí 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 De vez em quando De vez em quando De vez em quando Ou melhor, às vezes Às vezes A gente tá pegando uma moeda pra querer mesmo Se a gente não vai comprar nada Vai sim Colete, cura Só venho no Youtube ainda Só por causa de você Que é isso, Belly Que moral, rapaz Muito obrigado pela consideração Só venho no Youtube por conta do que? Por conta de mim Belly é das antigas Passeirato aí, rapaz Belly? É, Belly conheço o Belly Desde 2018, por aí Seis anos já que eu conheço o Belly Tem pão Boa noite pra todos vocês Tá live do Gelson, né, gente Tudo bem com vocês? O Belly disse que ia montar uma empresa de gesso Ia patrocinar meu canal Tu pega isso pra quê? Pra depois tu ter que me dar Deixa aqui Eu ia com Essa Bruna Essa Bruna é meio doida Bruna não gira bem da cabeça Deve ter alguns parafusos a menos Isso é normal, né, Bruna? Isso é normal, né, Bruna? Ai, pai A Bruna é meio doida A Bruna é meio doida, Belly Não liga não Israel, alma de gato Já fica pronta Já fica pronta pra puxar a alavanca aí, Bruna Já pode puxar Toma aí, combina aqui É só, eu tô dizendo que tu é o cara, Bruna Não precisa atirar não, Bruna Chama ele lá pra dentro, Bruna O cara tá fazendo o que aí, eu não tô entendendo Meu Deus, vai pra puxar a alavanca pra quê, Bruna Não, o cara tá fofo Ela não acredita Pra quê, Donato, puxa a alavanca, mulher? Eu quero atrasar a gente agora Olha o mapa Vai ter que esperar de novo Três dedos, veterano, tá? O bicho aqui, como é que eu fui de você? Eu vou fazer o que? Olha ele aí, ó Vai, puxa aí, puxa aí, vá Vai daí, homem Bruna é o cara Bruna sempre foi o cara Hum O Bruna, três vezes é no profissional Não me lembra Valeu, Coima, Gameplay Não me lembra No pro é três vezes No amador é uma só No veterano é duas No normal não sei se é uma ou duas Primeiro os cavaleiros Depois as damas Pega aí sua munição aí Eu sou bonzinho É, só porque eu estou com seis, né? Agora você vai ganhar uma metralhadora Ou você não quer? Não gosto de metralhadora Mas tem que usar uma Eu não Não gosto Eu gosto da primeira sniper Da primeira sniper eu gosto Bora, Bruna Vamos adiantar isso aí Tô esperando aparecer o trem pra mim Então pega o metrô, ué Ai, ai Se tiver o trem vai de metrô Não precisa ser só o trem Ai, ai Ela usou o spray Ah, se é vamos querer Ah, vai ter uma eva verde Ah, vai ter uma eva verde Ah, vai ter uma eva verde Uh, varies Aqui Tá procura Ah É, o 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 e do que eu não sei de jogar e ah não pronto eu sou já casou casou com meguinha ela eu sou três anos junto mas e meguinha não deu conta do recado não bruno deixou ele filha da gata me paga toma ou o meguinha no meguinha vacilou e eu não tá apanhando mais que mulher de bandido e ele vem de usar o spray lá usou a erva é claro é só que eu vou usar um spray tá para completar um life não você tá com a vida toda vazia e a sua jubileia e aí e aí chagouac chagouac Tem que atirar pra gente combar o gordola Só na shot O gordola vai subir É um cara com uma chave de cano aqui Porra é esse Espera aí, Bruna Que merda é essa? Boa! Tô tão orgulhosa Tô tão orgulhosa Aguentou não, a Omega não aguentou não Bruna é maranhense, velho O Omega desceu, está fora Bruna, Bruna deixou o Mega em coma duas vezes Ah, sumiu minha muniçãozinha É, velho, o carro é sério Valeu Pega eles Pega eles Pega eles Beleza Eita, tô te carregando Meu headset Eu tô te carregando Eu tô te carregando Eu tô ligado É meu headset que tá te carregando Peraí, peraí Peraí, peraí, Bruna Calma, Bruna Vou aproveitar esse drag night aqui pra deixar o oco Eu tô ligado Podia ter o cabine Também Pega, tu vai morrer Aquele safado do carpeito Eu levei Que merda é essa Tá tudo bugado Meu pato Quando o caba toma muito couro É assim mesmo Não é Bruna Ah, tá tudo bugado Se o arqueiro tava parado E me acertando Eu vou fazer o que? Bom, o arqueiro é assim mesmo Ele fica parado mesmo Só deixando o oco Ó, a minha live tá parada aqui, ó Pra mim O que que aconteceu? Parada? Oxe, tava parada a minha live É que tu tá atrasado, eu acho Tu tá com oito mancebinhos lá Olha, tá em Full HD tua live Tá vendo que coisa boa? Tá mesmo Tá boa Era bom se eu tivesse com Um mod de gráfico, né? É Depois eu vejo como é que faz Eu acho que tem que instalar um pet de correção pra pegar Volta com sacola Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tem que instalar um pet de correção pra pegar a Bruna é uma neguinha disse uma vez na semana Bruna disse não todos os dias e três vezes ao dia Omega de sorte vai sair fora vai matar outros e não é que é correio e o meu Deus do céu o controle chato de cacete o controle velho é bocado de controle a Bruna Bruna só quer ser quem é a França Estônia eu é o pri a presença vai dormir por fica dando boa noite para dormir rapaz tá chegando agora o e seu amor de gato e só falar boa noite vai dormir é não fala nada boa noite vai dormir que é isso rapaz e as vezes pre e mandando uma lua aí que nem vai dormir rapaz esse trita tá um nó cego mesmo e não gasta ganhada novo bruno guardar para depois e pega aqui a granada vem por aqui dentro e pega aqui a granada que eu quero pe ele me eu queria pegar a eva vermelha mas assim daqui a pouco vou aí rapaz relaxa e ele está deixando o outro aqui nos caras entra para tomar o bem pode entrar a tomar e entrar aqui é o E aí e acabaram as balas e eu não acredito aí e aí a gente vizinha do eu dizia do que pega na Bruna e é eu nem vi da onde veio Bruna ver se economiza munição de shopping com Bruna e eu acho à toa não que vai dar errado depois e a Bruna joga modo de requer também joga e foi ela não joga nela da aula e eu quem joga sou eu a Bruna da aula e valeu guarda a munição todinha viu da próxima vez tudo o jogo dando mais e guarda a munição de 12 todinha e não economizar você tá frita não tem munição mais não eu tô jogando o mod do recinto com o gel que mais né não isso aqui não é mod não Bruna esse é o padrão a gente tá jogando a gente tá jogando a campanha do jogo normal tem tem que ter com o mod entendeu agora? as vezes as vezes as vezes as vezes os que são cump ben o que é você? a gente tá jogando o que é você? a gente tá jogando o que é você? o que é? Meu Deus, a Bruna deu dez tiros e não acerta um. Que isso, cara? Que mira ruim é essa, Bruna? A Bruna deu vários tiros de doze e não acertou nenhum. Porra. Maravilha. O bicho está na tua frente e eu estava atirando. Mas eu não estou de doze, não. Estou de pistola. Porque eu mato e não tiro só. Se morrer, eu vou ter rápido. O patrão vai ter rápido. Não, está no amador. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu não gosto de R6 não, cara. Quem é fã de R6 é a Bruna. Amo a Bruna. Ele fala economiza para economizar. Muito velho. Que sato! Está pensado na chama. Vou ter você. No ar! 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 Não vê que não vai trabalhar! Oh, minha liga! Pelo saco dos cacete, vai me pagar! Que caralho! Olha a sua alegria! Morre! Ah, tá bem, Giovanni! A Bruna é... É uma sugadora de munição! Use esse spray, ó! Enchei logo tudo! Pronto! E o Giovanni é quem? O Tanga manda piano! Ele tá aí também na sua live? Apareceu aqui ele! O controle vai desconectando! Que maravilha! Eu tô enganchada aonde, meu filho? Desenganche o fio! Não! Longe! Longe! Vamos comprar um controle primeiro de... Do Xbox! O teu controle não tinha... Não tava bom! É o duco do PC, né? Tá! Ah! 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 aqui ó e pode combinar duas ervas aí eu não tô esperando uma vez sim minha filha mas você não vai combinar três vermelha não combina uma eva é duas então mas tem uma vez lá em cima combina o negócio todas as unidades próximas, procedem para o site de descanso. Repita, todas as unidades próximas, procedem para o site de descanso. Descanso. O bicho tá atrás de ti. Atrás de mim não, atrás do diabo. Eu tô fora, o negócio é atrás de mim. Sai daí Bruna. Ninguém é atrás de mim não. E aí José, tudo bom? Você vem pra cá Bruna. O cara daqui tá dominado já, pode vir. Vamos lá. Acabaram as balas. Pode deixar. Que maravilha. Não vai me deixar na mão. Tchau amigo. Dessa água combinada aí. A outra. A pessoa pede uma coisa e ela dá outra, velho. Caraca. Não vai me deixar na mão. Alguém tem um curativo? Não, me dê, vá. Me dê, minha filha. Pronto, combine. Quando eu peço as coisas, rapaz, eu já sei o que eu tô fazendo, rapaz. Pra me dar uma coisa diferente, eu dar errado. Não vai me deixar na mão. Não vai me deixar na mão. Tem. 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 Vai jogar a granada? Vou Chega 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 Hop local Chega 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 Mano, você vai precisar jogar pela Steam, pô Adicionar o amigo na Steam, pronto, ter o jogo original e já era É isso aí, sete pessoas na live Chega Pega a granada, pegou, não veio show Peguei, já peguei, tem a hora Não, pegou, você pegou agora Oxi Valeu, bicho ali É o meio de lá de bicho, rapaz, é só um bicho também Eu vi só um bicho temer de outro Calma aí, bruna, calma aí, bruna Só pra não tomar uma porrada Tá brincando demais com isso aí, viu Brincando o que, rapaz, o pai é que ele domina a situação Bom, gente Munição, aquele pistola, se quiser pegar Para pelas tuas costas, ela só olha ali Oh, filho de uma égua, sai daqui Tem munição de shopping aqui, viu Ô, Bruna, protege as costas, Bruna Fica, ela vem pra cá, não, senão eu enchei o saco Você tem que dominar as costas do Chris Olha, os caras também Caramba, Bruna, deixa ninguém chegar nas minhas costas não, Bruna Motosserra, eu domino ele, agora você tem que proteger o Chris Remode sim, minha nobre, a isquinha Peraí, peraí, Bruna, vem pra cá, não vai me atrapalhar Vou usar os barris nele agora, pra ele ser okado Vou usar os barris nele agora, pra ele ser okado Vixe marido Eu uso do lado de cima, vai morrer. Quase morto já. Usar o outro barril aqui, ele já morre. Você não vai morrer agora? Mais uns tiros, ele morre. Morrer agora, safado. Não, rifle não. Rifle não, aposta. Tem que aprender a economizar munição. Já, Juninho. Não pode turnar arma, não. Nem pode comprar, Bruno. Você tem que economizar. Pra que eu usar rifle aquele bicho? De ter esse fraco. Porque o rifle é pra os caras fortes depois do jogo. Não gosto de vocês não, meu nome. Eu acho muito ruim o jogo. José Leonardo. Leonardo Leonardo. Dez pessoinhas na milenha. Valeu. A melhor parte do jogo. Não tem... Não vai me deixar na mão. E aí? E aí? E aí? Eu falei. Não! E aí e nós eu tirei ranquear que bosta eu matei pouco inimigo né só você que matou um monte e eu disse protege o crise você não mata ninguém fica só olhando e a gente protege o crise é para você tudo que vira nas costas do crise você vacilona aí toma oco E aí é bonito para tu ver Minivert Eu creio que ele voltou ao normal Depois que colocou Minivert Boca dessa hiena do inferno Se matar ele tem que se transformar Ai caramba Bruna tu não sabe economizar munição não né Bruna Não Já percebi Fica difícil fazer desafio com vocês Você não sabe economizar Aí depois chegar lá no capítulo 5 sem bala Rapaz Economiza caramba para de gastar à toa Gasta só inimigos Obligatório Que vale a pena Mande hit ali não Tem muita treta pela frente ainda Que vale a pena Que vale a pena O que pode passar É Vou Do ver Vamos lá Homem Homem ainda Pai E A A A Minha pista é paz, que é bom que o escoço pode matar ele normal que eu não mato todos no mic break economizar munição Bruno falando com um jogador econômico de munição economizado não gastar a tua não e a gente já tá sem bala de doze gastou tudo eu não gastei nada só usei o que tava no centro então eu removi ou bonito pega essas flechas aí eu tenho isso tu tem espaço e eu deixei o espaço o que é que é? o que é que é? eu dou munição a turma eu tô até com dó de ficar dando munição que tu gacha rapidão e a pava bater não é e aí e aí Se eu ficar sem munição, como é que eu vou proteger as suas costas? Hã? Aqui tem coisa, tem item, entendeu? É tesouro Eu não, é uma cobra Eu não gosto de pegar cobra não Tá vendo? Isso é dinheiro Quem gosta da cobra é o Sampaio, eita, Sampaio não Eu tô lá atrás, pra quê mesmo, hein? Tá vendo? 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 Eu não posso jogar mais no meu canal Eu tô pegando um item Tá bom, não precisa pegar mais não, bora Tá vendo? Tá vendo? Vamos embora! Boa! Vai! Ya! Vamos embora! Ainda tão maluco do lado do cara! Vamos embora! Ei! Controle chato da caceta! Controle nojento! Vai! Combina essas ervas aí pra liberar espaço pra tu, pô! Delta Team, Chris aqui. Nós nos colocamos o Irving, mas ele saiu um caminho. Você sabe onde ele foi? Nós achamos que ele está indo para um campo de óleo no mar. Ok. Ok. O Sin é o que está atrás dele agora. Eu preciso o U2 para ir para trás daqui. Eu vou fazer isso. Se quiser adiantar para a metralhadora, pode ir. Eu vou dar cobertura aqui. Mas o que é? Imagina ela! Se não, ela não se torce. Acabou com chato da merda! Acabou com o bugado do cacete! Esperando a fraga do bicha! O bicho já estava na minha frente! Vai embora porra, vai lá pra minha traviadora Bicho chato do carteiro, olha lá Não acredito Tudo bugado pra mim Médico, médico Médico, médico Médico, médico Lá, se lá Médico, médico, longe O bicho tá tudo bugado pra mim, eu vou fazer o que? Tá tudo bugado pra mim Médico, médico O bicho tava tudo bugado pra mim, eu não acho que tá passando Bugado como? Não, eu esperando o cara na escada e já tava lá atrás de mim Ah, você que vacilou, deixa o cara ir pelas suas costas Mentira, eu tava bem ali Vem ali minha loja pra você ver Vamos lá tomando o oco direto, rapaz Tem uma granada aqui Eu tô pra vocês Vamos lá. 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 aqui ó e aí vai voar não seu corno E aí é o invés de ajudar com a 12 ai ai E aí tá pegando as mãos no tom E aí Ah e aí E aí E aí Vámonos! 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 Foi loucado! Esse é o bichinho de estimação da Bruna! Meu nada! Nem tirei rank aí, ó! Mas você desconectou! Tenho raiva de jogar jogo assim, viu? Quando... O controle chato do cacete! Para com isso, controle chato! Vou comprar um controle pra mim! O chat bugou. Às vezes. Não, eu já sou, só já tá bom demais. Ai, ai. Está bem, ok. Há uma grande probabilidade de que Irving esteja no seu caminho para um campo de óleo em Marshalets. Nós estamos reunindo o time Delta e indo lá agora. Você tem que entender, Bruna, que o importante é o que importa sempre. Não deixe o Hap fazer, eles. Faça o que você tem que fazer para impedir eles. Mas não se torna tão triste, porque as armas estão sobre o calor. Se isso acontece, será um objetivo mais fácil até que eles se acolhem. Nós temos algumas curvas rápidas em frente. Hold on tight! Este é o Capitão Slotin, Delta Dean. Eu só recebi uma dúvida por esse cubo. Basta de dados que você enviou de aquele hard drive, a maioria das pessoas que foram infectadas por um paradigmas, conhecido como um clata. Isso refere-se para os infectados por uma genie. O que tudo isso tem que fazer com o Ouroboros? Você me deu. Parece que a única maneira que nós conseguimos responder, as respostas são para o Herbie. A arma da Tia Zinha é top. Vai ficar poppy! Espere! E aí, vai ficar poppy! Oh, maravilha! É para fazer até o desafio que eu estou pensando. Vai, no motoqueiro, vai! Vai, tranquilo. ードou. A B.A.K.E! Tá, nada que eu vou fazer. Eu olhei isso aí. O melhor do que era o jogo antes, tava mais realista. Seu escopalha. Quero ver que tinha outro caminho aqui também, não? Não tem dó de deixar o oco nos espera. O que é que estamos perdendo essa luta? Ele está tentando nos derrubar no rio! Faça algo! Não deixa a arma que descarregar não! Mas a minha arma não é igual a do Clint, entendeu? Não, mas quando ela estiver perto de esquentar você para e atira de novo, até ela esfriar. Fica atirando aí e a arma esquenta. Não vai esquentar. Não, não é erro da Capcom, é erro do jogador. Tchau! 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 é o Cris é o Cris que aperta aparece por dois mas só funciona para mim e se eu não apertar a gente toma é o Cris e o primeiro jogador né E aí Opa, que merda! O que foi? Opa, que merda! Opa! Opa, que merda! Opa, que merda! Não, não, não. E aí, isso não vai morrer não, vamos passar. E aí, a tira é na pedra, é na pedra mesmo. E aí, o que é que não ia, não é possível, quase que não ia. A roupa da Sheva ficou engraçado, né? É. Eu já apertei, Jocman. Eu tô esperando aparecer pra mim, né? E aí, olha, mais nada. Sua juvenária. Bruna, você tem que entender que nem sempre a vida é vivida. Oxi. Ai, pai. Na moral. O povo tá tudo na moita, tudo caladinho. O fuleto, o povo deixou a larga aberta, foi dormir. Dá pra ir roncar, peidar. A Bruna também retalha que não funciona a Bruna. Eu não. Meu Deus. Meu Deus. E logo. Ah, entendi. Tem que limpar a vista aqui. Ah, é. Limpar a vista, né? Depois eu limpo a minha com o frio. Limpa a vista agora. Aí não, né, Bruna? Fica batendo, porra. Olha os palavreados comigo, a gente. Vai. Ele falou o que, ele? Hã? Ele falou o quê? Falou o que é o quê? Eu tô disse do palavreado. Essa palavra aí, você... Esqueceu que eu tô me arde? Eu disse que você... Eu disse que você tá batendo. Você falou outra palavra. Não, você tá viajando. Oxi. Tá viajando na Maldésio, hein? É, engraçadinho. É. Vai lá, engraçadinho. Tu é o bom velho inteiro. Olha lá. Valeu. Não vai me deixar na mão. Tchau, comigo. Tá viajando na Maldésio, meu amigo. Tá viajando na Maldésio, eu falei nada, velho. Falou? Você escutou o quê? Eu não falei nada. O que você está batendo? Eu vou pegar a peça e pegar o desse. Estão todos infectados. Eu não tô nem aí quem vernizou a barata. Você é que minimiza a munição? Sim. Não. Pega a peça e pega o beco. Todo mundo tá em cima do filho, rapaziada. Essa é a maneira de economizar munição. Mata só o cara lá do... Da porta lá, viu? Se eu encostar perto que eu mato. Ficar de longe não. Fica bem pertinho. Tá bom. Vou comprar. Lembra, esse negócio do bota perto do cara, Bruno. Nojento. Agora o Bruno vai passar a parte do Lolodilo. Vai lá. Tchau. Não precisa de dois não, um só. Ou eu ou tu? Quer que eu vá? Já estou aqui. Dentro da água. Vou pegar tesouro. Vou pegar tesouro não, Bruno. Não vai usar não. Adiante. Eu quero. Olha a gente. Nada de Lolo. Vai ser o cara pelo Lolodilo, se eu vacilar. Oxe, o chato da Bruna parou. O meu meio é teu. Vou matar todo mundo aqui? Não. Gaste o mínimo possível aí. Não. Gaste o mínimo possível aí. Ficou sem munição de idoso. Ficou sem munição de idoso. E só deixa a munição pra ter uma arma. É engraçado, né? Jogo, hein, Felipe? Achei a bônus. É engraçado pra você que não matar. Você foi matar? Porque eu quero matar, né? Pra ele... Olha lá. Que mentira. Dei um tiro no cara. O cara... Pegou e me agarrou. Vai tomar no oi, praga. Mentira. Jogo mentiroso da merda. Vai tomar na praga. É que ele tava de colete isso aí. Dando tiro no bicho. O bicho pega lá. Vem botar essa boca de trapo nela. Ai, caça prego. Isso é você. Ele tava de colete. Cadê os mancebo da live, hein? Bora, mas nobres. O jogo mentiroso do cacete, velho. É. O meu negócio. Gosto do que, homem? O chat tá parado. Ih! O que você tá dizendo, hein, homem? Eu falei nada. Você tá falando? Acha que eu não tô entendendo, né? Ou eu sei? O que é que pensa que eu tô falando? Uhum. O meu negócio. Tu é engraçado, hein? Bora. Criar outra roupa para a ceba. Não pega agora não a peça não, Bruno. Vai, sobe. Não pega agora não. Por que não? Só quando eu chegar lá na canoa. Eu vou apanhando. Estou vendo que eu vou apanhando. Eu não tinha nem pego. Só abri o cacote. Olha o tanto de bicho ali, ó. Não tem nem nem problema mesmo, eu vou sair fora. Pode. Não tem nem então mesmo. Às vezes, Bruno. Às vezes. Todo mundo foi dormir Eu vou lá na live da Bruna Tô aqui também Ah tá, o Giovanni que tá na areia Giovanni disse que tá nas duas lives Ah o Giovanni tá nas duas Mas ele tá na moita Coloca ovo de ouro Rapaz Pega o ovo, pegue Engole Toma aí os ovos Bruna só quer ser quem? A Francistônia Coloca um ovo de ouro aí, galinha Vamos embora mesmo, se esperar o ovo de ouro, vamos embora Um ovinho de ouro, galinha Vamos embora, Francistônia Vem cá, foi o que eu vacilei Corre 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 A gente já pegou o bagulho, não foi? Só pegar a bazuca agora e o bagulho lá em cima e pronto Você leva Sai fora o negócio do levar Leva é tu Tá doido essa malícia aí rapaz Você leva a conversa Sai fora com essa conversa de levar aí Leve, pega Só foi colocar o colete A Cris rotou com uma roupa normal Falta falta o que? Que bagulho ali né Que bagulho Só falta colocar as peças Não falta nenhum mais A Cris rotou com uma roupa normal Agora é só falta Do caminho principal Vai ter que comprar o Lululu Tá ligado né Aí vai com você Você que tem um monte de metralhadura Você tem 12 pra combar o Lululu Se não se tu quiser pegar a Magno sem ele ver Aí dá pra pegar por cima Não é precisa não Mas lá vai munição Ai 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 Pode guardar ela se tu quiser Pega aqui meu filho Pega aqui meu filho Bora, 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 bora 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 O que é isso? 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 O que foi isso? O que é isso? Ele já utiliza tudo bem! Isto vai ser um problema mais profundoidólico... eu já pensei que a bruna ia pegar a estátua lá você pensou? e ai povo foram dormir sua bruna povo foi dormir? tem 7 pessoas aqui também tem 7 mas 7 pessoas na moita 7 a moitadas dá um grito ai para ver se povo acorda 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 seus hemorroidos eita precisão lixo essa minha retira doidado o povo só falou alguma coisa no início da live foi no início depois acabou morreu a live que o povo falou alguma coisa bruna só quer ser a jubileia eita isso aqui é a parte dos motosserra o que a gente vai fazer Bruna só correr do motosserra e ir embora né matar não né hã? matar não correr dos motosserra e ir embora tem que adiantar ser ligeiro cada um já desce junto cada um fica numa ponta e desce junto e aí olha o que? ladrãozinho de munição velho hehehehe é a tua tu nem tem rifle ai porque tu quer munição de rifle agora era munição dos amici valeu Não tem um sniper, não tem um hitão, não tem um hitão, não tem um hitão. é melhor a gente pular aqui que a gente mata ele quebrando o pescoço a chave não quebra o pescoço mas mata de todo jeito pra que tu quer isso bruno tu não usa Poxa tá bugado também O outro, na hora que consegue, ele cai de novo Que perfeita Bruna gosta do Juvenal Tomou meu fortezinho aí, hein, rapaz Perfeito Por que ele caiu lá de novo? Perfeito Por que ele caiu lá de novo? Por que ele caiu lá de novo? Por que ele caiu lá de novo? Com certeza que está girando isso Com certeza que você está girando isso Nossa, como a Bruna é habilidosa, olha Olha, rapaz, já acertou nos comandos A Bruna tem a coragem de tomar um banho nesse rio Se tivesse esses bichos, a água não é suja, só está cheia de aquelas plantas aquáticas Eu vou embora, deixa a Bruna aí mesmo Não, você que luta Não, senão você vai roubar meus lutes todinho Roubar o que? Meus lutes O que é isso? Roubar meus itens O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? Vamos A Bruna não sabia que tem essa joia aqui em cima Não Naquela escuridão lá, não dá para saber Eu sei que tem essa joia ali E aí Everton, alma de gato E aí Everton, alma de gato E aí Everton, alma de gato Que não Everton E aí Everton o menino chama Bruna de Bruna Sauda é o é o é o é o é o Bruna cabeça de Cavett é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o o Wallace é oficial não não então é o pirata então entendi pirata tem um que é atrás de mim em ele é é é é é é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chama, chama, chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Não, Bruno, calma, não precisa atirar não, porque tem uma bomba aqui embaixo. É a sua agonia. A grana, grana, direto, direto. Calma, Francisquinha. Francisquinha? Eu? Eu? Juvenalda. Eita. Juvenalda. Bruna é quem? Bruna é a Juvenalda. Boa. Ah, é? Valeu. Tá tudo bugado pra mim. Então vamos parar. Parar o que? Tá bugado, para. Salvei o dinheiro. Salvei o dinheiro. O que eu quero com isso? Moeda. Ju, aproveite de me dar o que eu preciso e me dar moeda. Vai caçar coco, Ju. Vai por baixo, hein? Isso, obrigada, Magine de cacete. Aí o Chris fica no meio, Magine na frente. Aí pronto. Meu Deus, meu Deus. Como é de Magine? Vem Juvenalda. Como é que eu vou se eu estou presa? Eu não achei, eu vou soltar a porcaria da escada porcaria de mulher. Estes caras não estão fazendo isso facilmente. Certo, vocês também. Estamos prontos de tempo. Eu quero que você tenha gostado. Joga a porra dessa granada, Bruna, para falar alguma coisa. Que porra que tu quer essa granada? Joga a granada. Joga a granada. Eu vou jogar a granada para que, homem? Joga sim, aí passou um sufoco da porra. Juvenalda. Que? Juvenalda, eu? Já vai aparecer a doze para tu, homem economista. Vamos Juvenalda. Eu? O Bruna tem muitos apelidos e ela sabe disso. Tem, você colocou muitos. Aqui nós vamos! Seguem bem! Vamos! 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 O que vocês dois podem fazer para me levar? O ufa! Puxa o preço do cacete! Deixa o ufa aí, Bruna. Como é que deixa? Está com um pistolinho abaixo? Bruna, parece que tem dó dos Majins. Não é que eu tenho dó, é porque você falou na caixa de munição. Tu gastou quase tudo já. Tu tem estoque de munição de shotgun? Eu não tenho. Tem aí, claro que eu tenho. Eu tenho um monte. Tem uns 200. Tem uma boa equipe. Tem uma boa equipe. Tem um monte de sangue. Tem um monte de sangue. A Bruna sempre toma as furadas Marqueira que está com o metroleador aí, não sou eu não, que está do outro lado Putar de pistola não usa? Meta a bala, Bruno, não tem pena dos magus não E aí E aí O que é isso? Bruna nem sabe o que eu vou pegar aqui Eles sabem Eu vou pegar a munição aqui, Bruna Vamos! Vamos! Pode deixar! Pode deixar! Vamos! Vamos! Oh, minha linda! Que cheio de detalhes! Só de cura Só tem 2 munições de cura Sem cara Ainda é isso que eu vou fazer um negócio de uma mistura de ervas assim O que? Bora! Tem uma erva vermelha ali! Me dá logo! Acabaram as balas Eu vou te dar a munição de 12 Eu vou te dar e vou ficar sem nada Na boba, né? Tu que é sabido Na bicha, quer que eu dei minha munição de 12 eu vou ficar sem nada Olha lá, velho! Olha o bicho! Bucacete! Bucado! Essa praga! Tomar banho! O bicho vai bocado das ideias, não! Ia derrubar em mim, né? Perto! É, não! Só pra ver o que acontecia que eu nunca vi, não! Sei! Ainda bem que tu sabe! É porque é bom ver o que desilha chegue É porque é bom ver o que desilha chegue Cribs! Ok! Ok! Bó, gente! Beleza! Bó, gente! Beleza! Vai para o metralhador em cima ou vai passar direto? Eu vou passar direto pra que metrôlhador Vamos Juvenalda, corre Ok, vamos pegar essa urbiz Chris, o relatório de status O que é essa coisa? Só sai daqui, é muito perigoso Tu consegue pegar esse spray aqui, tu tem espaço Eu vou tentar pará-lo Eu entendi, só tenta, eu acho que você pode sair de novo Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi É, a coroba rompiu, né? Aie aie, levo, Jacina, levo! Levez partout! Você levou, você levou Ele está cansando Rapaz, o cara aperta e o bagulho nem pega Hum, é verdade Já era Quase que eu estou na live aqui, maravilha Lá ele faliu da games Eu vou te falar, eu não me lembro É bom Boa, Bruna. A gente continua aí, tá bom. Tá bom. Tem certeza. É top. Cansou. Aí é. Cansou? Tá bom já. Tá bom? Capítulo 4 a gente continua depois. Tanto de munição e pedi cura. Pois é, Juvenalda. Juvenalda, eu? Bora. Já me tirou da sessão, rapaz. Fechou o jogo. Fechou o jogo. Agora deixa eu fechar o meu aqui também. Valeu, gente. Seus almas de gatos. Obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês. Quem deixou o like, muito obrigada. Até a próxima e eu fui. Boa. Tchau. 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 Tchau.